E aí galera, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma edição do nosso Tarot na Meia-Noite. Se você está passando pela primeira vez e ainda não viu esse tipo de vídeo no canal, então sinta-se acolhido, sinta-se acolhida. Esse é o nosso momento aqui tranquilo, só para pegar uma mensagem em relação ao nosso momento de vida pelo Tarot. Então é um aconselhamento, certo? Não é aqui um tema proposto, falar da vida afetiva ou falar de trabalho, escolhas de cartas, interpretações. É só uma mensagem retirada do Tarot na forma de um aconselhamento para o nosso momento de vida. Então a gente já deixa um arcano ali selecionado, que está virado, junto ali com o nosso mago ali à esquerda. E vamos ver qual é o arcano de hoje. Então temos o arcano 3, a Imperatriz, para a gente passar um recado do Tarot para você hoje. E a Imperatriz mostra que é um momento para a gente relacionado à autoestima. Então o Tarot te convida a olhar mais para si, você gostar mais de quem você é, mais cuidados pessoais, autoestima mesmo. A Imperatriz ainda fala sobre crescimento, então de repente você enxergar quais são as oportunidades que a vida possa te oferecer nesse momento. E aí você colocar em prática, em exercício, a criatividade, a comunicação, fazer o bom uso da comunicação, se expressar, falar dos sentimentos, falar o que você pensa, não ficar aguardando as próprias ideias. É pensar que as portas se abrem quando você pode ser visto, quando você pode ser vista. E se você não mostra quem você é, se você não mostra o seu potencial, então você não consegue tantas passagens na vida. A Imperatriz, como um terreno fértil nesse momento da sua vida, pode mostrar que é um momento de oportunidades. Mas depende muito de você encarar desse modo, depende muito realmente de como você está se sentindo. Colocar mais brilho em você, cuidar mais da sua aparência, a apresentação pessoal e com certeza mostrar quem você é. Colocar em prática a sua comunicação, a sua criatividade. Quem sabe você pode fazer florescer algo novo aí para você, já que é um arcano muito relacionado à fertilidade. Então isso sempre fala sobre possibilidades, novas ideias, novos patamares na vida que a gente pode alcançar. E é sem dúvida alguma um arcano muito relacionado à conquista. Certo gente? Então esse é o nosso recado aqui do Tarô na Meia Noite para você. Não importa se você está comigo nesse horário ou se você não pode estar e só vai ver depois. A mensagem tem validade para você do mesmo jeito, certo? E para você que ficou até aqui, então como sempre nesse horário, eu te convido a esticar mais um pouquinho no YouTube e ver o meu vídeo do outro canal aqui sobre espiritualidade. Hoje eu falei por lá a respeito de sonhos estranhos que a gente acaba tendo nesse período de quarentena. Talvez você esteja passando por isso agora, talvez você tenha passado recentemente, conhece alguém que está sonhando com um monte de coisa maluca e não entende nada. Então eu falei a respeito disso lá. O que isso significa? Por que isso está acontecendo? Clica no link aqui debaixo da descrição para você poder assistir ou vai ficar o card aí também no final desse vídeo só para você poder acessar diretamente aí se você tiver no celular só com o dedo na tela. Você já vai lá para o canal Podcast Espiritualidade. Aproveita e faz a sua inscrição, ativa as notificações lá também para você passar a acompanhar os nossos estudos referentes à espiritualidade. Certo gente? Ficamos por aqui então em mais esse Tarô na Meia Noite. Gratidão pela presença de todos. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.